O Rio de Janeiro tem os piores números de mortalidade materna entre os estados na região sudeste. A informação foi divulgada em audiência pública da Comissão de Saúde da LERJ, que também discutiu políticas públicas que estão contribuindo no enfrentamento do problema. O debate teve como ponto principal a análise de fatores associados ao número de mortes e os cuidados obstétricos necessários para a redução da mortalidade materna, como a melhoria do sistema público de saúde, atendimento de qualidade e o acompanhamento médico durante o período da gestação, compreendendo a necessidade de cada mulher. Dados inéditos apresentados na reunião de hoje mostram que, juntos, o município da capital, a Baixada Fluminense e toda a região metropolitana correspondem a 75% dos 118 óbitos registrados em 2022, números que tornam o estado do Rio de Janeiro o pior da região sudeste e um dos piores do Brasil na razão de mortalidade materna. Segundo a deputada Élica Takimoto, a mortalidade materna precisa ser discutida além da saúde pública, pois é um tema que engloba diversas áreas, como acessibilidade, transporte, ciência, tecnologia e a questão social. Quando fala em mortalidade materna, a gente está falando de comunicação, a gente está falando de sensibilização, a gente está falando de atitude, a gente está falando de educação sexual nas escolas, apontado aqui, que muitas vezes as mulheres morrem porque não conseguem detectar uma gravidez ou uma gravidez problemática. A gente está falando de mobilidade urbana, a gente está falando de mais maternidade, a gente identificada. Então, tudo isso, a Alerja tem como promover política pública aliada, a de tentar diminuir, que esse número é alarmante, é um número muito triste. O estado do Rio de Janeiro é um estado que condensa aqui, que a gente tem uma densidade muito grande de institutos de pesquisa, de universidades, de hospitais e a gente não consegue diminuir esse número. Então, se faz urgente políticas públicas e a Alerja eu acho que tem muito a contribuir para isso. Em 2022, os números de óbitos tiveram uma queda em relação ao ano anterior, após um aumento durante o período da pandemia. Coordenador estadual da Saúde das Mulheres, Antônio Braga falou sobre os principais fatores que contribuem para a mortalidade materna e apresentou propostas que serão debatidas com a Comissão de Saúde. Durante a pandemia de Covid, o estado do Rio de Janeiro teve uma performance muito ruim, onde inúmeras mulheres perderam as suas vidas, vitimadas pela pandemia de Covid. Porém, em 2022, fruto de ações estruturadas, já começamos a ter uma ótima recuperação. É essencial reconhecer a mortalidade materna como um problema de saúde pública e atacá-las, em especial onde ela faz mais vítimas no nosso estado, que é na região metropolitana 1 e 2. As causas proximais já são de há muito conhecidas. Hipertensão, hemorragia e infecção. Pré-natal de qualidade, diagnóstico precoce de gravidez, reconhecimento pronto do risco obstétrico, referenciamento adequado para o pré-natal de alto risco e atendimento seguro e respeitoso nas nossas maternidades são as estratégias que permitirão a redução da mortalidade materna e oferecer às mulheres fluminenses uma experiência positiva para o parte seguro e o nascer respeitoso. Presidente da comissão, o deputado Tandie Vieira destacou que a reunião foi importante para diagnosticar os problemas e encontrar maneiras em que o parlamento, junto com órgãos públicos, associações e representantes da sociedade civil possam contribuir para reduzir os números apresentados. Hoje ficou identificado aqui algumas regiões que têm um problema maior que o nosso estado e a Secretaria de Estado de Saúde já apresentou um planejamento, um diagnóstico, um planejamento para enfrentar esse problema. A mortalidade materna está concentrada principalmente na região metropolitana 1 e 2. A equipe da Atenção Primária e Saúde, da Saúde da Mulher, da Secretaria, já identificou várias estratégias para esse enfrentamento e agora a LERJ vai também procurar encontrar algumas formas, alguns mecanismos para auxiliar esse desenvolvimento desse plano nos próximos anos. A gente não vai encontrar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então precisa encontrar alguns mecanismos criativos diferentes para enfrentar esse problema e isso foi trazido aqui hoje. Enfrentamento na área hospitalar, na área de acessibilidade da mulher ao pré-natal, acompanhamento aos exames que precisam ser feitos. Então várias estratégias surgiram aqui hoje e agora a gente vai acompanhar essa implantação desse planejamento. Música